Marco Aurélio de Carvalho, advogado, ele é da Associação de Juristas pela Democracia, fundador do Grupo Prerrogativo. É sempre um grande prazer te receber por aqui. Tudo bem, Marco? Prazer é tudo meu, uma alegria enorme, tudo ótimo e estou à disposição para falar com vocês. Uma alegria. Vamos conversar, então, sobre o que aconteceu hoje pela manhã com essa declaração, né? O Jornal Estado de São Paulo traz essa declaração que foi feita, então, pelo ministro Braga Neto. Eu acho muito curioso observar essa resposta em vídeo aí que a gente mostrou do Braga Neto, porque ele nega o caminho que foi feito para essa declaração. Ele fala assim, olha, eu não me comunico com presidentes de poderes por meio de interlocutores, mas ele, em momento algum, nega que tenha ameaçado ali as eleições de 2022, condicionando ao voto impresso. E pior, ele termina, então, dizendo, apoiando novamente o voto impresso ali para 2022. E Lira vai na mesma linha, ele não negou, ele dá uma resposta, assim, genérica, olha, o que o brasileiro precisa é de vacina e de emprego. Mas não nega que nada daquilo tenha sido dito, né? Qual é a gravidade dessa fala, num momento como esse que a gente vive, de governo Bolsonaro é bastante instável, sendo inclusive atacado pela CPI com muito propósito por conta do que vem fazendo no Ministério da Saúde por conta de compra de vacinas. Qual a gravidade de uma fala como essa, Marco? Olha, Thalita, a gente tem que analisar essa fala, levando em consideração as outras inúmeras falas de outros generais e de representantes das Forças Armadas de um modo geral. São falas realmente muito graves, todas elas atentam contra a democracia, contra a rigidez das instituições e contra a harmonia dos poderes. Esse general precisa responder pelo que ele falou, né? Algo que parece que ele não está tendo a coragem suficiente de sustentar o que ele disse, né? Isso fala muito sobre ele, né? Essa que é a grande ironia, né? Alguém que gosta de cantar de galo, digamos, no terreiro dos civis, mas que é obrigado a se recolher e, enfim, de forma constrangida negar aquilo que disse, né? Nós sabemos que ele disse isso, né? Ninguém tem dúvidas em relação ao que ele falou e ao que, de um modo geral, alguns outros interlocutores das Forças Armadas vêm falando. A sociedade precisa reagir com muita força. Esse governo é o governo da tentativa e erro, né? O governo, na verdade, solta, enfim, o ensaio de algumas comparações e aí espera a reação da opinião pública. Se a opinião pública resistir a determinados, digamos, né? A determinadas intenções desse governo, ele dá um passo para trás. Se, eventualmente, a reação não for tão forte quanto poderia ser, ele dá dois passos para frente. É o governo da tentativa e erro, né? Dessa vez, ele teve que recubar um passo, né? Essa aqui é a grande verdade, né? Nós temos que reagir, não podemos esquecer de um tweet de um outro general em 2018, ameaçando o Supremo Tribunal Federal, que, na época, tinha a oportunidade de colocar em liberdade o ex-presidente Lula, reconhecendo a injustiça que lhe fora feita, né? É claro que isso não ia reparar todo o prejuízo que ele teve, mas seria, digamos, um prejuízo menor. Ele poderia, naquela altura, ter sido solto e teria disputado as eleições para as quais ele era franco favorito e hoje, seguramente, estaria nos governando, né? Essa aqui é a grande verdade. Naquele momento, mais um general numa bravata, né? Que foi recebida, talvez, como algo que se devesse levar a sério, acabou fazendo uma coisa muito parecida com o que esse general está fazendo. Agora, o tamanho do constrangimento das Forças Armadas fica difícil a gente imaginar, né, Thalita? Porque, olha só, esse governo, o governo de um capitão, é o governo responsável por quebrar a hierarquia das Forças Armadas. Naquele episódio do general Pazuello, foi isso que esse governo fez, né? Uma hierarquia da qual todas as Forças Armadas, de um maior geral, todos os seus integrantes, se orgulham e se orgulham muito, né? Esse é o governo que está gerando um número enorme de constrangimentos, de constrangimentos diários. Esse mesmo governo é o governo que afastou agora o ministro-chefe da Casa Civil, que era o general, enfim, Ramos, né? Para colocar uma liderança do Centrão, um governo que capitulou aos interesses de partidos políticos que formam, enfim, o chamado Centrão, né? É um constrangimento enorme. Agora, nós precisamos reagir, por mais que seja mais uma bravata, a gente não pode admitir uma única bravata sequer, né? O ministro Barroso, presidente do TSE, chegou a se manifestar nas redes e o jurista Lerno Streck, inclusive, em resposta a essa manifestação, que tentava, de alguma forma, contemporizar, né? Tentava, de alguma forma, passar pano, né? Nessa crise instalada por representantes do governo das Forças Armadas, o jurista Lerno Streck respondeu, dizendo, olha, está tudo funcionando normal, até a próxima ofensa, até a próxima ameaça de um outro general qualquer. Nós não podemos conviver com esse tipo de coisa. Esse general tem que ser duramente repreendido. Ele tinha que ser afastado do cargo, das funções, e tinha que ser instaurado contra ele um inquérito para apurar esses indícios, que são vários, enfim, de autoria e materialidade de verdadeiros atentados que estão sendo feitos contra as instituições e contra a harmonia dos poderes. Marco, falando nessa reação, eu li muita gente pedindo, inclusive, a prisão de Braga Neto enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Caberia? Não há a menor dúvida. Veja, eu acredito que a Lei de Segurança Nacional é um desses entulhos do regime militar, né? Nós precisamos, urgentemente, substituir esse diploma. E já tem, inclusive, um projeto de lei que já passou pela Câmara e que agora está no Senado, que é de autoria do deputado Paulo Teixeira, com apoio dos parlamentares da esquerda, de modo geral, os parlamentares do PT, do PCdoB, do PSOL, de outras forças progressistas, e um PL que, inclusive, foi escrito, foi redigido por diversos juristas que integram o grupo prerrogativas, entre os quais se destacam, claro, sempre, o professor Pedro Estevam Alves Pinto Serrano e também o professor Lennon Streck, além da professora Carol Kroner, né? Participaram ativamente, ao lado de grandes lideranças do campo jurídico, como o Bilisário de Santo Júnior, enfim, participaram ativamente das discussões desse projeto. Esse projeto agora está no Senado. Espero que esse projeto possa revocar a Lei de Segurança Nacional. Agora, respondendo objetivamente, se nós fôssemos levar em consideração a régua desse povo, esse povo que aplicar a Lei de Segurança Nacional para toda e qualquer situação, ela deveria ser aplicada contra eles próprios, né? Que acabam, de vez ou outra, de forma recorrente, diária, atentando contra a instituição, contra o equilíbrio dos poderes e afins, né? Então, em tese, dada a configuração, digamos, desse atentado às instituições, como um delito capitulado pela lei, ele poderia responder, sim, pela Lei de Segurança Nacional e poderia, a rigor, inclusive, ser preso, né? Enfim, essa que é a verdade. Eis a grande ironia, né? Eu vi um comparativo com a situação do ex-deputado Daniel Silveira, né? Teve o mandato ali cassado, mas ele ameaçou ali as instituições, chegou a ser preso realmente e faz o mesmo agora a Braga Neto. Há um paralelo. Há um paralelo? Eu acho que o Poder Judiciário, de modo geral, deve fazer um cálculo, né? Não está querendo investir na crise, não está querendo jogar gasolina para apagar o fogo, né? Até porque isso é um paradoxo em si. Então, talvez, tenha algum cálculo aí. Porque, a bem da verdade, haveria motivos até mesmo para uma prisão. Essa que é a grande questão. Preferiram ignorar, né? Um general que não tem condição de sustentar o que diz no dia anterior, não sustenta hoje o que disse no dia anterior, realmente é uma postura absolutamente reprovável, questionável, sobre todo e qualquer aspecto. Ainda bem que o Brasil é um país pacífico, né? Imagina essa turma no front. Que loucura, que vergonha que ia ser, né? Ainda bem que nós não temos demonstração. Você citou aquele tweet do Vilas Boas, naquela época que o ex-presidente Lula estava preso. E eu queria uma análise de sua política agora. Porque, falas como essa, acontece nesse momento, porque a gente tem um candidato dado como favorito ali nas eleições de 2022, que é justamente o ex-presidente Lula. Você viu uma relação, inclusive, nesses dois fatos? Não tem a menor dúvida. Essa é a turma que agora está sustentando o semipresidencialismo, né? Virando as costas para o fato de que o país já teve duas oportunidades de examinar essa matéria, esse semipresidencialismo, uma espécie de parlamentarismo, digamos, constrangido, né? É um outro nome para a mesma coisa. Nós tivemos, em 1963, a oportunidade de fazer uma consulta ampla, uma consulta popular, e depois, em 1993. E, nas duas ocasiões, o Brasil rechaçou esse sistema e reiterou a confiança no presidencialismo. Então, tanto essa situação que você citou, né? Desses tweets, dessas reações, da defesa do voto eletrônico, como também a defesa circunstancial, interessada, conveniente do semipresidencialismo, tem o mesmo motivo. O momento em que o ex-presidente Lula volta a ocupar a posição de franco favorito para as eleições de 2022, com uma vantagem cada vez mais ampla, com uma vantagem consolidada, e, nesse mesmo momento, o Partido dos Trabalhadores, em especial, volta a ocupar a preferência nacional com 22% do eleitorado, em intenções estimuladas e espontâneas de votos, ficando, na verdade, com uma dianteira bastante confortável, se a gente for levar em consideração o segundo lugar, que aparece um partido com 2%. Então, é nesse momento em que o PT volta a ocupar a posição, digamos, de partido de maior preferência popular, nesse momento em que o ex-presidente Lula ocupa com bastante tranquilidade, em primeiro lugar, em todas as pesquisas, para o cenário de 2022, é que essas reações aparecem. Nada disso é por acaso. Com toda franqueza, não.